Essa mina é maluca, ela trava e chupa no meio da rua Enfim nessa bunda, na base ela anua, clica a gostosura Fazendo gracinha, chupando, me enrola a luz da lua Chama tuas amiga louca e vem pra cá Os fachas é o trem e vai te mar, cê tá Ela vai sentar no baile, joga essa bunda no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Ela vai sentar no baile, suegue e toca no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Chama tuas amiga louca e vem pra cá Os fachas é o trem e vai te mar, cê tá Ela vai sentar no baile, joga essa bunda no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Ela vai sentar no baile, suegue e toca no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile DJ suegue vai! Essa menina é maluca, ela trava e chupa no meio da rua Infina essa bunda, na base ela anua, clica a gostosura Fazendo gracinha, chupando, me enrola a luz da lua Chama tuas amiga louca e vem pra cá Os fachas é o trem e vai te mar, cê tá Ela vai sentar no baile, joga essa bunda no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Ela vai sentar no baile, suegue e toca no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Chama tuas amiga louca e vem pra cá Os fachas é o trem e vai te mar, cê tá Ela vai sentar no baile, joga essa bunda no baile Trova a baninha no baile, joga essa bunda no baile Ela vai sentar no baile, suegue e toca no baile Trava a baninha no baile, joga essa bunda no baile Joga, senta, quica, rebola Joga, senta, rica, rebola Joga, senta, rica, rebola